Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo. Nosso assunto hoje é cortesia. Eu procurei aprimorar a cortesia para o nosso atendimento para a reflexologia. Por quê? Porque quando eu comecei, você acha que eu tinha dinheiro para fazer propaganda? Eu não tinha dinheiro assim para ficar fazendo propaganda. Aí eu pensei, poxa, eu preciso divulgar o meu trabalho. Estou começando uma carreira nova. As pessoas não sabiam quem eu era. Então eu fui obrigado a fazer propaganda. Mas aí, Roberto pensa. E aí eu pensei, e se eu, para me divulgar, eu ofereci oferecer o meu trabalho de forma gratuita. Será que dá certo? Fui a algumas lojas da cidade, ofereci cortesia aqui, ofereci cortesia ali. Umas aceitaram, outras não. E aí eu fui, pô, eu preciso melhorar a minha apresentação. Como é que eu vou sair no comércio, de qualquer jeito, com qualquer roupa, oferecer esse tipo de trabalho? Aí eu pensei mais um pouco. Poxa, a internet está aí. Na época eu não tinha Instagram. O TikTok não existia. E eu fiquei naquela, mas eu tenho Instagram. Naquela época não tinha WhatsApp, mas eu tinha Facebook. Tinha os grupos, né? E se eu oferecer a minha cortesia na minha página no Facebook? Mas sabido hoje que nós temos mais redes sociais. O próprio Instagram, que o Instagram é do Facebook. Mas no Instagram você tem como também fazer as suas divulgações de modo gratuito. Então, qual é a ideia? É você criar posts, criar stories, tanto no Facebook quanto no Instagram, daquilo que você está fazendo. Se você não tem cliente hoje, coloca lá, cria posts que você está dando cortesia. Cortesia do quê? De reflexologia podal. Quantas cortesias? Eu sei que você é criativo. Então, pegue uma dessas ideias e elabore, trabalhe essa ideia. Nossa, semana da mulher, semana da avó, semana do vôs, dia das mães, tem dia dos pais, tem dia do avô, tem carnaval. Enfim, tem datas que você pode usar a qualquer momento. Tem o aniversário da sua cidade. Presente para todo mundo, cortesia. Só que você coloca um limite. É para todo mundo, mas tem um limite. Coloca lá, 10 cortesias ou 20 cortesias. Sua agenda vai ficar desse jeito. Desse. Mas pensa em uma agenda lotada. Você faz assim, estratégia. Vai ser uma semana. Coloca semana da cortesia da reflexologia podal. Inventa um nome doido, um nome bem legal aí para você. Cria um post, cria umas imagens aí, bacana, legal. Tira umas fotos, bumba, publica. Quantas vezes eu vou publicar? Várias vezes. Se você puder, se você tiver criatividade suficiente para criar 30 posts num dia, faça isso. Você quer trabalhar? Quer ganhar dinheiro com reflexologia? Quer fazer a sua agenda ficar lotada sem gastar um centavo? Então faça isso. Cria esses posts. Faz assim, a cada meia hora você coloca um post, um story. A cada meia hora você coloca um. E começa a entregar as cortesias. As pessoas vão te procurar. Você faz o agendamento, faz o atendimento. A cortesia pressupõe atendimento mais curto. Normalmente a massagem a gente faz 20 minutos em cada pé. Na cortesia você vai fazer 10 minutinhos só em cada pé. Mas é pouquinho, professor. É um pouquinho que deixa o seu cliente doido. Deixa a sua cliente doida querendo mais. É esse o objetivo da cortesia. Ele vai sentir o benefício. Vai sentir que as dores dele, aqueles breves 20 minutos da cortesia, foram o suficiente para ele já sentir, ou ela já sentir, um alívio absurdo da dor. E sentir que o corpo está caminhando para aliviar mais ainda. Conclusão. O cliente que ganhar a cortesia, ele vai querer mais. E o querer mais é o agendamento pago na próxima semana. Entendeu, né? Então hoje você faz uma semana de cortesia, e já para a semana que vem você já está tendo clientes pagantes. Ou seja, daqui uma semana, daqui uma semana você já está praticamente com a sua agenda lotada. Mas você tem que dar o primeiro passo. É olhar como que faz esses posts, criar, usar a sua criatividade, publicar, publica uma vez, duas vezes, três vezes. Se prepara, porque o seu celular vai pipocar. Vai ficar gente o tempo todo querendo entrar em contato com você para marcar a cortesia. E aí na semana que vem você já está tendo clientes pagantes. Simplesmente assim, a venda do seu serviço de reflexologia, às vezes não ocorre na hora, ocorre depois. Ou essa pessoa que você deu a cortesia, ela vai falar para uma outra. De repente essa pessoa não volta com você, mas ela já pipocou, já falou para um monte de gente. E alguma dessas pessoas, opa, quando eu tiver dor eu vou procurar ela. Isso é a cortesia. Preto no branco, não é jogo de cartas marcadas, é coisa ali, feito dessa forma. E eu fiz isso, eu usei muito disso no meu início. Usei, usei bastante, bastante. Minha agenda ficou assim. Aí eu ia dosando, à medida que eu tinha mais clientes, à medida que a clientela ia diminuindo, eu dava a cortesia de novo, ia retroalimentando. Esta é a sua dica de hoje. Dica de ouro. Se você quer ser um profissional reconhecido e com agenda lotada e seguir os meus...